O município de Oliveira do Hospital aprovou o orçamento e grandes opções do plano para 2016. O orçamento será de 20,5 milhões de euros. Eu acredito que ele vai ter que sofrer uma revisão. E vai ter que sofrer uma revisão porque ele tem, também não poderia deixar de ser, ele tem pelos prazos de limite de o termos aprovado até 31 de outubro, porque somos obrigados pelo plano de orçamento, e por isso nós não projetámos, não sabemos quais são as verbas das transferências do Estado, do FEF, considerámos as iguais ao ano anterior, mas há aqui outro pormenor que eu acho que é relevante. Nós introduzimos todas as obras que estão inscritas no PEDU, isto é, que estão na candidatura do PEDU. Ora bem, o PEDU até este momento ainda não foi negociado, e por isso o nosso orçamento tem 20,5 milhões de euros, mas como eu disse, ele vai a um orçamento provisório, está aprovado. Bom seria que todas as obras que lá estão e que foram candidatadas ao PEDU tivessem financiamento, isso não vai ser possível, tenho consciência disso, e por isso, como eu digo, mais à frente haverá uma revisão orçamental. De qualquer maneira, o orçamento tem algumas linhas que nunca se alterarão, e aí isso é fundamental. O único vereador da oposição absteve-se e explica porquê. Vai diminuir a taxa de IMI, devido às famílias numerosas, portanto, que foi aprovado na última Assembleia, e também porque neste momento todas as pessoas de baixo rendimento e com casas com valor inferior a 50 ou 60 mil euros, também vão ficar automaticamente isentas de pagamento de IMI. Isto vai trazer, portanto, vai decair a receita do IMI. Portanto, não se percebe como é que, havendo menos receitas, o orçamento e, portanto, o total das receitas consegue ser maior em 2016 do que era em 2015. Portanto, temo que este... Acha que há um empolamento, mas o próprio Presidente falou nisso, que há um empolamento do orçamento. Pronto, há um empolamento. Esse empolamento é devido às obras de questão que estão referenciadas no PEDU e que se pensa que, e depende daquelas que são aprovadas. Agora temos que pensar onde é que vamos buscar o dinheiro, porque empolar tudo bem, empolar nós podemos empolar, mas depois, quando caímos na realidade e sabemos realmente as obras que temos para fazer, temos que saber onde é que vamos buscar esse dinheiro. E eu não sei, sinceramente, se a Câmara tem esse dinheiro ou se consegue ter o dinheiro que é necessário, portanto, que lhe parte a ela, que lhe cabe a ela para pagar nessas obras. O município de Oliveira do Hospital terá agora que esperar pela aprovação do documento na Assembleia Municipal, o que não levanta problemas, uma vez que o PS tem também uma larga maioria neste órgão. Legenda por Sônia Ruberti